A mãe natureza pode ser extremamente cruel. Ela não somente é capaz de acabar com a vida dos seus próprios filhos, mas também pode às vezes causar um terrível genocídio sem nem mesmo hesitar. Olá pessoal! Atualmente, ao invés da natureza, os humanos é que causam a morte dos mais diversos seres vivos. Mas mesmo as ações catastróficas dos seres humanos não são comparáveis às tragédias ambientais do nosso planeta. Aqui nesse canal já conhecido de vocês, hoje vamos falar sobre extinções em massa. Interessante, não é mesmo? Se divirtam com o vídeo! Então, vamos lá! A extinção do Ordoviciano O período ordoviciano teve início há cerca de 485 milhões de anos atrás e durou cerca de 40 milhões de anos. Essa foi uma era onde prosperaram os seres marinhos. Com exceção dos litorais, acredita-se que nenhum ser habitava em terra firme. Por conta disso, nos mares mais quentes e rasos que ocupavam a maior parte do planeta, habitavam uma gigante variedade de miriápodes, mariscos e algas marinhas. Se um mergulhador pudesse explorar os mares dessa época, sem dúvidas ficaria fascinado. Mas imaginem só, até mesmo essa grande diversidade de seres admiráveis acabaram sendo vítimas de uma extinção em massa no final do período ordoviciano. Essa extinção ocorreu em duas vezes, resultando no desaparecimento de cerca de 85% das espécies marinhas. Cientistas acreditam que a primeira extinção ocorrida foi causada por um intenso resfriamento global. O ordoviciano foi no geral um período muito frio, mas a era glacial mais evidente começou entre 450 a 440 milhões de anos atrás. Quase toda a terra firme existente naquela época fazia parte do que chamamos de supercontinente Gondwana, que com o movimento das placas tectônicas acabou se firmando próximo ao Polo Sul. Imagine um gigante continente no Polo Sul, ocupando quase todo o Hemisfério Sul, pois era exatamente assim que se parecia naquele tempo. Com a formação das geleiras, o nível do mar começa a descer. Isso acontece porque, conforme o gelo da região polar vai crescendo, a água do mar vai sendo absorvida. E por conta disso, acredita-se que os seres que habitavam os mares mais rasos acabaram morrendo asfixiados. Assim como o peixe que foi deixado para trás durante a maré baixa. Mas, ainda assim, alguns seres conseguiram se adaptar ao mar extremamente gelado. Acredita-se que trilobitas, conodontes, equinodermos e muitos corais tenham sobrevivido. Porém, juntamente com o final da era glacial veio uma segunda onda. Dessa vez, o planeta se aqueceu e, conforme o oxigênio na atmosfera foi diminuindo, era liberado um gás extremamente tóxico chamado dióxido de enxofre. E, novamente, diversas espécies acabaram sendo extintas. Após esse evento, o planeta ficou mais triste e menos agitado do que antes por um longo tempo. Extinção do Devoniano Após o Ordoviciano, iniciou-se o período Devoniano. O período Devoniano também é chamado de A Era dos Peixes. Entre os seres que apareceram no período Ordoviciano, os peixes ficavam isolados em um canto. Porém, com a extinção dos seus concorrentes, todos eles avançaram no espaço que agora estava desocupado. Um exemplo são os Sarcoptergi. Até no ano de 1938, acreditava-se que esses seres haviam sido extintos. Mas, inesperadamente, nesse mesmo ano, um estranho celacanto azul foi capturado na África do Sul. Esse era o último sobrevivente do Sarcoptergi. Pode ser que em algum vídeo futuro, iremos mostrar qual foi o destino desse celacanto. O que vamos mostrar a partir de agora é um grupo irmão deles já extinto. A evolução, por fim, levou esses seres a se tornarem anfíbios. Assim como os Ishtiostega, cujo corpo pode ter chegado a medir cerca de um metro e meio. Dizem que os Ishtiostega foram um dos primeiros seres a habitar em um ambiente terrestre. Diante deles, se estendia um vasto terreno, onde eles podiam andar e viver livremente. Antes mesmo dos animais, as plantas já haviam avançado no ambiente terrestre. Plantas primitivas, como as cavalinhas, licopódios e pteridófitas, finalmente cobriam toda a terra de verde. Insetos e artrópodes também apareceram. A vida desses seres continuou até cerca de 372 milhões de anos atrás, onde ocorreu o assim chamado evento Kelvásser. E ainda após 14 milhões de anos, ocorreu o evento Hansenberg. Nem mesmo os pesquisadores sabem com certeza o que foram esses dois eventos. Como resultado, diversas espécies desapareceram, sendo que no mar os efeitos foram ainda mais notáveis. Falando nisso, esses seres extintos há tanto tempo atrás se tornaram os depósitos de petróleo. Então toda vez que você coloca gasolina no seu carro, está colocando os restos refinados desses infelizes peixes do Devoniano. Extinção do Permiano Não sabemos o porquê, mas muitas pessoas pensam que a mais cruel e mais catastrófica extinção foi a de 65 milhões de anos atrás, tão famosa por ter exterminado os dinossauros. Talvez simplesmente pelo fato de que os próprios dinossauros sejam extremamente populares. A verdade é que a pior extinção em massa da história ocorreu muito tempo antes, há cerca de 250 milhões de anos atrás, no final do período Permiano. Através da extinção do Permiano, um gigante machado golpeou a árvore da evolução juntamente com todas as suas ramificações. Diversas espécies sumiram do mundo de uma só vez. Até mesmo os trilobitas, que durante milhões de anos nadavam em paz pelos mares, acabaram finalmente desaparecendo. Os anapsidas também sumiram. Nem mesmo os insetos puderam fugir deste destino. Três quartos das espécies não conseguiram sobreviver. Já o que aconteceu no mar, alguns pesquisadores chegam a afirmar que 95% de todas as espécies marinhas foram extintas. Vocês conseguem imaginar o quão vazio ficaram os mares? O que ocasionou a morte de todos esses animais e plantas ainda não foi esclarecido. Uma das teorias mais aceitas entre os pesquisadores é a queda de um meteorito. Se o planeta Terra se colidir com um asteroide de alguns quilômetros de diâmetro, geraria uma potência semelhante à explosão de milhares de bombas atômicas. Um impacto dessa magnitude, sem dúvidas, lançaria uma enorme quantidade de poeira no ar, tampando por um longo período a luz solar. Para piorar, os vulcões despertam aumentando suas atividades vulcânicas. Resumindo, o planeta se encontrava na exata imagem do fim dos tempos. Extinção do Triássico Ao que parece, a grande extinção do Triássico, que ocorreu há exatamente 200 milhões de anos atrás, ocorreu durante um período extremamente curto. Alguns pesquisadores afirmam que uma enorme quantidade de animais desapareceram dentro de um período de apenas 10 mil anos. Outros dizem ser mais longos, cerca de 60 mil anos, mas, seja como for, observando por uma escala geológica, foi um período realmente curto. Até mesmo uma espécie relativamente recente, como o Homo sapiens, existe há mais tempo. As vítimas da extinção do Triássico foram os Crurotaceae, parentes distantes dos crocodilos. Com exceção dos Sinodontes, os Terapicidas também foram igualmente extintos. Os Sinodontes se pareciam com uma mistura de crocodilo com um cachorro, e posteriormente, através da evolução, se tornariam a origem dos primeiros mamíferos. Mas isso já é muito tempo depois. Não se sabe a causa da extinção do Triássico. Talvez, mais uma vez, um asteroide tenha caído no nosso planeta. Ou, talvez, uma erupção vulcânica como a do Krakatoa, mas elevada a um nível colossal. Como sempre, os pesquisadores ainda têm muitas coisas para esclarecer. Mas os efeitos dessa extinção são relativamente claros, e possuem um fato muito curioso. Como resultado dessa extinção, os nichos ecológicos agora estavam vagos para que os nossos queridos dinossauros tomassem conta. Extinção do Cretáceo Vamos fechar esse vídeo com a melhor parte. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, um gigante meteorito caiu no planeta, criando uma cratera localizada no atual México, e conhecida pelo nome de Chicxulub. Através dessa catástrofe sem precedentes, os dinossauros foram extintos, e muitos outros animais terrestres desapareceram. Vamos descrever esse evento de uma forma bastante clichê. Dinossauros herbívoros se alimentam da grama verde, enquanto os dinossauros carnívoros perseguem, e, nos céus, voam os pteranodontes. Quando nesse lugar tão tranquilo, subitamente cai um asteroide. E após isso, tudo o que resta é a Terra árida. Obviamente, não aconteceu dessa forma. Ao apresentar a extinção do Permiano, mostramos a imagem do que chamamos de inverno vulcânico. Algo muito semelhante ocorreu no Cretáceo. Por um longo período, o planeta teve dias inteiros de escuridão, e assim, primeiramente as plantas, e logo após, os animais herbívoros acabaram desaparecendo. Por fim, os dinossauros carnívoros, que eram seus predadores, também acabaram extintos. Quanto maior o animal, mais alimento ele necessita. Por essa razão, o tiranossauro com seu corpo gigante era a espécie mais vulnerável existente. O vídeo de hoje termina aqui. Com a extinção do Cretáceo, o planeta tornou-se no ambiente atual. Os antigos terapicidas, que viveram por milhões de anos se escondendo nas sombras dos dinossauros e seus descendentes mamíferos, finalmente poderiam subir no palco da história. Entre esses, também estavam os antepassados dos humanos, que, sem a extinção, poderiam ter sido caçados e extintos pelos dinossauros. Portanto, só temos o que agradecer a esse meteorito anônimo. Assim como sempre, agradecemos a todos vocês que sempre assistem aos nossos vídeos. Esperamos pela sua visita para muitos mais vídeos interessantes como esse. Então, até mais! Tchau! 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 Tchau!